A polícia está à procura de um cidadão. Pelo menos um foi filmado. Pra se encarruação, tem uma loja no centro. Mas há a possibilidade de ter outros envolvidos também. Nós estivemos lá e a matéria completa, eu mesmo fiz. Vou rodar. A loja fica localizada na rua Sergipe, bem no centro de Londrina. Mesmo sendo uma das ruas mais movimentadas da área central, o criminoso encontrou certa facilidade para cometer o crime. O roubo aconteceu por volta das 7 horas da noite. A loja já estava fechada, mas o criminoso estava do lado de fora esperando o momento exato para agir. Quando um dos funcionários abriu a porta, já foi rendido pelo assaltante. O crime durou poucos minutos, mas suficiente para o marginal levar daqui cerca de 11 mil reais. Junto com o comparsa, o qual estava armado, efetuou toda a ação. Efetuou o roubo, se dirigiu aos produtos que ele desejava levar e em seguida saiu da loja. O segundo indivíduo se encontrava do lado de fora, muito provavelmente com o veículo para a fuga e cuidando para que a polícia ou outras pessoas não surpreendessem, não vissem a ação e fizessem com que seu roubo não desse certo. A imagem mostra toda a ação do assaltante. Ele age sozinho. Bastante violento, o marginal revira todo o local à procura de dinheiro. Mesmo depois de pegar uma alta quantia, o criminoso faz várias ameaças de morte a todos os funcionários. Em seguida, ele pega celulares e outros objetos e foge correndo. A polícia civil terá peça o suficiente, as informações suficientes, para poder efetuar as diligências atrás do cidadão. A polícia espera, através destas imagens, identificar e prender o acusado. Essas imagens serão utilizadas pela polícia civil e pela parte de inteligência da polícia militar para chegar aos criminosos. É, rapaz, essa matriz, você vê que aparece um bandido. O menino que está de branca ali é a vítima. O menino que está de branca ali, que você vê lá, o bandido chega, coloca a arma na cabeça dele e fala Eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. Ele falou, não temos dinheiro. E o bandido fala, não, vai, revira aí. Acha aí a gaveta. Então, o rapazzinho que está de branca ali, de camisa branca, o que ele fez? Ele teve que pegar a gaveta ali, abrir e falar, ó, não tem dinheiro, mostra aqui. Só que o criminoso achou ainda. Diz que na hora que ele achou o dinheiro, ele falou, você está brincando? Você está mentindo para mim? Eu vou dar um tiro na sua cara. E ele falou, não, pelo amor de Deus, eu não sabia que tinha dinheiro. Essa hora o sufoco que esse rapaz ali passou na mão desse criminoso, né? É que a imagem aparece só o marginal ali com a arma, parece que é um assalto. Há a possibilidade, de repente, tem um outro lá de fora que deu fuga. Mas a gente não tem essa informação que ninguém viu, ninguém correndo, a não ser esse bandido aí que praticou o assalto. Mas se você ver, então, reconhece esse rapaz que aparece com a arma, esse aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse aqui está com a blusa ali, né? Esse aqui é vítima, tá? Esse rapaz de branca aqui, ele é vítima do assalto. O bandido obriga ele a procurar dinheiro ali e ele fala, ó, não tem dinheiro. Então, esse marginal está sendo procurado. Se você sabe... Isso aqui não, pelo amor de Deus, isso aqui é o tenente. O tenente, aquilo que você viu lá, né? Então, se você sabe quem ele é, sabe quem é... Aí você viu, ó, o bandido chega lá com a camão na cabeça da vítima ali e fala, ó, quero de dinheiro. Quero dinheiro. Então, esse cara aqui, ó, se você sabe quem ele é, ligue pra polícia, tá? Rapaz, ele estava apavorado ali, o menino aqui, o gerente da loja lá, porque falou, ó, não sei, vou fazer o que tem que entregar, né? Esse criminoso aqui, ó, sabe quem ele é? Ligue pra polícia. 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar. 207 da Polícia Militar.